Ola, humanos! Estou de volta com mais uma gameplay de Final Fight RNS Ultimate. Vamos lá! Arcade... Dificuldade Ultra Hard. Dessa vez, eu vou jogar com o Sam, do Street Fighter 3 New Generation. Vou passar a cor aqui, Gaganja. Vamos jogar. O Senna é um ótimo personagem aqui, cara, do jogo. Ele é um dos melhores, na verdade. Pelo menos dos que eu já joguei. Ele é... Ele é fácil de jogar. Dá pra fazer combo infinito. Olha, olha o que foi a vantagem do cara. Isso porque foi do comum, hein. Descobre. Adoro esse especial dele, cara. Bora. Fala com a falha do Senna. Vem, gordo. Essa é uma das coisas que eu mais gosto dele, esse parry que ele tem. Como ele veio do Street Fighter 3, então esse parry dele é igual ao do Street Fighter 3 mesmo. É diferente dos outros personagens, que parece mais uma defesa, né. Os outros personagens tem aquele som meio abafado. E os personagens, eles se afastam, né. Com o impacto do golpe. No caso do Senna, não. Tem esse barulho mais estridente. E ele quase não se afasta. Ele praticamente fica no mesmo lugar. Me amarro nesse pal. Eu chamo de pal e original. E todos os personagens do Street Fighter 3 aqui, tem esse tipo de parry. Só do parry original, hein. Quase. Agora, bomba P. Eu chamo esse especial dele de bomba P. Por causa do Bomberman, né. Que tem aquela bomba P, que é a mais forte do jogo. Vamos lá. O cara vem cheio de fome. Sai, cara. Agora, joga pro outro lado. Pega logo aqui. Vem. Só no parry original. Pô, o cara ficou na frente. Morre. Fiz logo a sexta. Vem. Vem. Agora, eu vou por cima. Esse golpe aqui, acho que é melhor. Peguei a primeira parte. Agora, bomba P. Pô, falhou. Foi. Vamos lá. Segunda fase. Tá quase passando de level. Quase que eu perdi aqui, Lata. Ah, mas vem. Vem nada não. Jogar a bomba P. Volta. O ponto ia ficar aqui. Agora deixa. O cara é safado. Aproveitou que eu bati ali sozinho. Morre. Pega logo aqui. Pega logo aqui. Vem, Andog. Vou ter atrapalhar. Isso é o que eu não vi, né, cara? Só penso. Morre. Para cá, ataca. Isso. Agora toma bomba P. Já veio o palhaço. Vem, palhaço. Faz esse negócio. Isso. Pô, não deu tempo de virar. Vai, cachorro. Isso. Pô, não pegou nele. Vai, palhaço. Isso. Morre. Já vou passar de level. Tenho que jogar a bomba P. Não pegou em todo mundo, mas tudo bem. Vamos pegar logo aqui. O Andog safado já veio na fome. E não pegou. Vem, Andog. Vem, cara. Isso. Vai de novo. Pô. Pertei logo errado. Mas tudo bem. Aperado com esse corte safado aí. Eu falei e ainda consegui apanhar para ele. Morre. Morre. Tem uma cuidado aqui. Tem uma cuidado aqui. Daqui a pouco eu passo de level Atrapalha não, cara, pô Ele não conseguiu atrapalhar, porque eu perdi o combo ali Pegava aqui pra dar ponto Tá bem que eu já peguei o sangue Pô, deu tempo dele me bater ainda Quase Vamos bater Explode Agora eu vou por baixo Parque Bom que esse golpe dele destrói Agora eu só vou pegar aqui os dois Ficar quieto pra mim não errar o comando aqui Volto, foi Pegava aqui o ponto Peguei, chega Volto, foi todo mundo O outro cara não caiu não Vai Vai Você já ganhou Vem mulher Isso Chegou Lá vem mulher Chegou muito Boa Quase Quase que a faca me acertou Obrigado, cara Vou pegar mais um Isso Valeu Morre Vai chegar Daqui a pouco Eu passo de level Bom Bom Explode Todo mundo Morre Ó Passei cheio Vamos jogar Bom Fiz isso não Apertei errado Ali Vou fazer isso Boa Agora Deixou o sangue Vai Vai Corre Cara Doido pra mim bater Corre Não Você quer vai atirar Morre Morre Vou jogar aqui o ponto É assim que faz o infinito Dego Só que os caras não vão deixar Você quer pegar Você quer pegar Boa Passei de level Ele vai me acertar Pra variar Fiz errado ali Mas tudo bem A faca passou Pegou só no carinha Mas tudo bem Ainda bem que ele veio Vou pegar o MP Pô Quando eu cheguei em cima Mas tudo bem Deixa quieto Volta Vai todo mundo Vai mulher Isso De novo Boa Vai Ajeitou muito Pessoal que eu não ouvi Né Andog Safado Tô atento Quase que o outro Me acertou ali também Morre Vem Andog Quase Quase que eu bloqueei tudo Mas tudo bem Tem ali o irmãozinho Não pegou Vem Morre O outro se jogou Tem que tomar cuidado Que essa bolinha Só pega em um Só no basquete Só no basquete Pegar aqui o pontinho Quase que eu perdi Vou passar de leve Sexta É, vou passar aqui Não Ah, agora eu passei Agora deixa Ó, o cara doido Pra me bater Vou pegar logo Aquele sangue ali Porque mesmo que eu apanhe aqui Eu não vou apanhar muito mesmo E depois vai ter sangue ali na frente Então aproveitar pra pegar logo o ponto Morre Acertei É, só perdi um Mas tudo bem Tô perdendo sempre os de baixo É porque eu também Tô me posicionando errado O MP ficou muito ali no cantinho Acho que eu vou perder Não, não Chegou Todo mundo O Bok daqui a pouco eu passo de level O Bok conseguiu me bater Bomba P Explode Valeu, gordo Pô, ainda veio outro cara Não preciso de energia agora não Tem o MP ali Não passei de level Mas tô quase Vou ter que gastar energia rápida Pô, não era pra ter feito isso Pô, não era pra ter feito isso, cara Ai, tive que jogar na mulher Gastei inutilmente Pô, a dog me atrapalhou Deu tudo errado ali, cara Boa, peguei Fiz errado Mas tudo bem Venha, dog Pô, não é pra ter feito isso Vamos ver se eu pego ele certo agora Pô, ele tá aqui de gracinha Pô, quando eu peguei ele, mandou ele ver Foi Foi Pô, deu boa gol hein, cara Agora eu vou no Up Town Aqui eu vou ver se eu consigo jogar a bomba bem ali no meio Isso Parece que eu peguei Destruí a maioria Pronto Vamos jogar a quarta fase A fase que quase me deixa surdo Com o bagulho da estrofa Pô Pega o babá Comecei a... Explode todo mundo Pô, pra ir pro vagabundo, cara A gente já é sacanagem Obrigado Andrade Valeu Isso aí, cara Tá ajudando muito Morre Valeu, cara Isso aí, todo mundo ajudando Explode geral Daqui a pouco eu passo de level Quase, cara Não tem como pegar aquele MP mesmo com ele, então O que você tem que pegar? Quase, boa Mói Agora Bomba P Explode Eu vejo geral Vai, cara Ataca Isso Boa Bomba P Explode Valeu, gordo Acho que só tem esse babaca Morre 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 Bom Bomba P Explode E o vagabundo Acertou Esses vagabundos estão abusados, hein Morre 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 Láguas gnatas Tem uma cuidado Pra mim não perder Os principais ficaram. Caralho. Fiquei em cima deles, eles aproveitaram. O piranha quase me matou. Explode também. Eles estão matando rápido. Tomar cuidado aqui. Pensei rápido aqui. Valeu. Apanhei muito aqui. Boa P. Explode. Valeu gordo. Morre. Eu morri inteiro. Não pode fazer gracinha não. Vou passar de leve aqui. Deixa eu ver se vai ficar esses pontinhos. Não. Vai. Tô batendo pra lá. Vamos a P. Explode todo mundo. Vamos a P. Valeu caro. Valeu. Valeu. Quase. O dog já tava ali pronto pra me levar. Explode. Pegar aqui Isso, de novo Boa, mais uma Isso aí Pode morrer Não tem mais utilidade não É a pena que os gordos atrapalham Passou direto Boa, pegou Pensei que ia dar tempo Pegou Valeu Pegou Isso Tomar cuidado pra ele não cair no meu coco Quase Boa, pê Explode Agora Agora Aquele boss Escruto Quase Tomar cuidado com isso Eu vou passar de level já Pegar aqui Vem, vem Ó Peguei Peguei Bom, vamos lá Eu quero que não tenha nada, mas tudo bem. Boa! Agora o bônusinho. Bônusinho pra descontrair, né? Agora ela começa a ficar mais rápida. Quase, quase que eu dei mod aqui. Quinta fase. Vou pegar o pontinho aqui. Deixa eu ver se eu deixei assistir daí. Boa, ficou. Bom bapê. Boa, foi todo mundo junto. Vamos ver se eu consigo estourar esses daí, pelo menos. Bom bapê. Tá bom, foi quase todos. Sempre tem um babaca pra fazer aquilo assim, né? Bom bapê! Abaço! Amigual! Fica, vamo! Fica, vamo! Vamo! Pega-me! Baca! Pega-me! Cível! Pra se que eu estourar essa, vamo! Morre Agora as caras da faca Passou que nem uma vaca Pô, agora esse Os pessoal também falhou Vamos apê Explode Ataca, ataca Isso Perdi o ponto do frango, mas Fazer o que, né O especial me sacaneou No gordo, deixou ele me bater Posso apanhar de novo, não Apesar de que eu vou passar de level já Acho que eu perdi um Agora deixa Estou acerto Estou acerto Vamos apê Bateu sozinho, otário Tá nervoso? Corre logo! Quase! Quase! Eu podia fazer o infinito negro, né? Agora deixa! Poder ele cair? Ele não quer cair não! Pô, errei! Quase que eu fiz merda! Posso matar agora não! Vou pegar aqui! Vem, Gorda! Vem, Gorda! Nem precisava, cara! Esse babaca consegue me acertar, né cara? Explode também! Vou passar de level daqui a pouco! Dragão, dragão! 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 O cara andou o cenário inteiro só pra ir pelas costas pra tentar me bater! Corre! É incrível, cara! O nível de babaquice deles com isso! Vamos apê! Explode! Todo mundo! Todo mundo! Pronto! Acabou! Vamos pegar o alvega! E é uma briga! Vai! Compa! Vamos pô! Ine! 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 Porra! Não vou apertar ele não. Não consegue fazer o combo dele e não sei como! Tava fazendo os comandos tudo errado Caiu Não sei que ele não ia cair Igual o Balog Que apoiou quase até morrer Ele tá defendendo tudo, hein, velho Ele mandou Ele aproveitou Tem que economizar energia A mágoa te pegar o sangue Foi A energia é quase cheia Você vai gostar de derrubar Você vai gostar de derrubar Caiu Ele quase morreu pra cair Então por isso que o Balog Também apoiou quase até morrer Eles demandam muito pra cair Esses três Deve ser porque eles não são o chefe da fase É, deve ser por isso Como eles não são o chefe final da fase Eles apoiam mais do que os chefes A hora de pegar o sangue Roubaram aqui Cheinho, cem por cento Roubaram aqui Roubaram aqui O sangue falou que atrapalhar Ai, minha culpa Virei o chichi na menina Bem Ei, ei Pô, ele caiu só com um soquinho Pô, falhou Dá pra fazer infinito daquele jeito Não, com uma tag e morrer Inclusive o Sam foi o único personagem Que eu consegui fazer isso Caiu Mas cansa o dedo Aí é difícil, cara De ficar até o final Errei agora Foi erro meu É que eu tô apertando muito rápido também É que desesperado tentando sair Pô, eu andei Eu errei o comando ali Eu acabei andando um pouco Ah, como eu falei É difícil Porque cansa Eu só consegui fazer isso uma vez Até o final Ele com sangue cheio Eu consegui matar ele sem Sem fazer nada Mas enfim, vamos lá Agora eu vou no Vou na Battle Circuit Battle Circuit Vamos lá Vou matar vocês de bichinho Ele veio até aqui Eu também Eu perdi o tempo Yep! I'm not 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 That's why O robôzinho nem chegou e já atirou, cara. Morre. Aí. Ele nem aparece direito no cenário e já atira. Morre. Quase. Agora só manteiga isso aqui. Todo mundo. Pra ficar aí no canto. Quase. Pensei que ia pegar. Foi. Tampouco eu passo de verde. Põe da parede e bater pra apertar o parry. Explode. Parece que eu ia fazer. Tampouco eu passo de level antes de pegar o sangue. Só tem esse robôzinho. Consegui. Minha estratégia já funcionou. Hasenta. Minha estratégia já funcionou. Nele. Um também e os dois. Baceta o Goblo. Vem pra eu te macetar também, cara. Isso. Morre. Vem. Vem, cara. Isso. Vou por cima. Com a minha ideia. Morreu, não. Vou tomar cuidado aqui pra não apanhar. Mais do que eu já apanhei, né? Não, não, não. Quase. Quase. Não quis vir não Poxa, acho que eu peguei o outro Mesmo assim não adiantou muito não Tanto que eu fiz pra não apanhar aqui Agora eu tô quase morrendo Bom, pelo menos a energia ficou cheia Vamos lá Tô com o sangue baixo, mas dá pra subliver Só tomar cuidado com os robôzinhos Só foi eu falar, já fiz besteira Quase Esporte O negócio é matar os robôzinhos do tio Quase, vem Vem Isso Morre Daqui a pouco eu passo de level Vem Agora de novo Mais uma Agora é só tomar cuidado aqui Foi sozinho Engraçado, meu golpe não acertou ele Mas o dele me acertou Agora por que Quem vai entender, né Peguei na hora certa Tem que usar mais esse golpe aqui Ele fica imune quando ele usa Igual o do Ryu Boa, tomei O que eu não gosto muito porque ele joga o cara no chão Ele sobe, mas depois ele dá um soco e joga os inimigos no chão direto Aí é difícil de continuar o combo Vamo choca Vamo choca Vamo choca Consegui Batei o máximo que eu consegui Esse mestre é escuto pra cagão Quase matei Aí Foi Foi Vamos ver Quanto é que eu vou pegar aqui Pô Eu passei pela moeda e não consegui pegar Bom, pelo menos peguei O importante é pegar Consegui Perdi aquela daqui Já perdi duas Quase Tá bom, só perdi duas Agora Agora Tepanisher Comunidade Tepanisher Vai todo mundo na bomba P Vou destruir Vou destruir aqui Que eu vou no outro caminho Pronto Pô, tomei Vai pra lá Pô, subi Pô, subi, hein Ah, tava lá em cima Mesmo assim pegou Morra Acho que só tem isso daí Pronto Agora é só subir Vamos ver Agora é a parte da sua alma Pô, não queria pegar não Quase Quase Fiquei mais certo Ah, agora que tô bem na boca Uau Pô, falhou Pô, falhou Uau Uau Tá nervoso, viu Pô, falhou Uau Vai, cara Isso Bom, vai ver Só ficou Uau Vem, ó Uau Caralho, conseguiu me bater Já vem Já vem que eu vou passar de level já Ih, caiu no macete, cara Já era Caiu no macete, já era Uau Pô, não deu tempo de apertar Bom, bapê Vai Vai Uau Uau Fiz errado, mas tudo bem Era pra pegar ele no macete E taquei todo mundo Bom, bapê Agora foi quase todo mundo Agora foi quase todo mundo Uau Uau Vem Uau Taca mais, cara Mais uma Isso, tá bom Valeu, cara Vem 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 Uau Ih, tem outro fogo aqui Pô, eu esqueço Não pode bater nele assim não Com a da garra Senão ele faz o Uau Pô, perdi o ponto do frango Pô, perdi o ponto do frango Chegando no final Chegando no final E já vou passar de leve Pô, espalhou Pô, ok Boa Foi quase todo mundo Pô, não consegui Vem, cara Vem Cheguei Pô, às vezes fica bugando Vem de fazer logo Pô, não pegou Pô, não pegou Pô, não pegou Pô, tinha que atrapalhar Quase. Quase que eles atrapalharam de novo. Vou passar de leve. Vou mandar logo o especial. Boa. O caralho pegou, mano. Eu jurava que não ia pegar. Por isso que eu fui andando. Eu já estava em cima. Quase que eu morri. É, eu não perco essa minha mania, cara. De confiar nas coisas. Eu sei que esse jogo é roubado. E mesmo assim eu confio. Eu não sei se isso é ingenuidade ou é só burrice mesmo. Agora eu vou no Street Fighter. Shadow Low Base. Vou pegar o pontinho aqui. Pô, já comecei a ir tomando. Vai bater ou não? Street Stopper. Se não fosse a merda dos caras, eu ia fazer infinito ali. Bom, mas fiz do outro jeito. Morre, piranha. Pô, o cara conseguiu me bater. A outra passou que nem uma vaca. Explode. Vem. Vou passar de leve. Minha mãe, cheguei cheia aqui. Pô, fui sozinho. Não posso esquecer do Shoryuken. Aqui eu vou ter que usar. Que aí o tiro não me atinge. O Vadia me deu dois murros na minha cara. Pô, não jogo. Será que eu vou ter que usar direto isso aqui? Isso, é pra jogar, pô. Não é pra ficar olhando, não. O cara consegue me bater primeiro, cara. Vai bater não, piranha. O cara saiu. Bom, vamos verga, já foi. Pronto. Põe bastante, mas aqui tem sangue. Vai pra lá. Pô, e conseguimos acertar no intervalo. Explode todo mundo também. Deixa o Shoryuken me ajudar um pouquinho. Já que me atrapalhou, agora me ajuda. Tá bom. Morre. Eu morri inteiro. Eu pego. Passou que nem uma vaca. Pô, ele tirou. Não sei como. Roubando, né? Pra variar. Esporte, também. Tomar cuidado com esses caras aí. Eles parecem inofensivos, mas enche o saco. Cheguei quase cheio. Já vai ter que vir mandando, já. Pô, passei de level no suquinho, cara. Sacanagem. Ainda tomei um golpe desse babaca aí. Explode. Boa, deixa o sangue. Explode. Explode. A mulher já chegou no Chigo, já. Não fiz isso não, hein? Só fez uma vez aqui. Pensou que eu não vi, né? Pô, como é que ele me acertou, cara? Olha, bateu na roga certinha, cara. Na roga certinha. Explode. Explode também. Pode ir voltando. Mandei ninguém vir. Explode. 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 O que eu ia pegar? Tava lá embaixo. Aí, eu fiquei só observando. Explode. Explode. Pegar o sangue. Só porque eu falei, os caras já veem me encher o saco aqui. Pegar logo. Explode. Explode. Pô, não quis sair de novo, Shoguuki. Morre. Caga o bison. Então, vamos ver se eu peguei ele aqui. Era óbvio que a mulher não ia deixar mesmo. Acho que eu mais consegui pegar ele no pombo. Pessoa quer atirar, né piranha? Passou que nem uma vaca. Vai, atira, piranha. Isso. Obrigado, obrigado. Continua, vai, vai. Atira mais. Pô, perdi o tempo aqui. Mas tá bom, quase matei ele. Pô, ele zerou. Valeu, moleque. Pô, ele mandou. Pipe Psycho Power, Asus do Limit. Pô, acho que eu nunca matei o bison tão bem assim. Nem apanhei. Ainda passei com a energia cheia. Queria deixar essa caixa aí pra depois. Mas se eu quebrar, eu vou perder o ponto. Ah, eu mesmo quebrei. Tanto trabalho pra nada. Tanto trabalho pra nada. Se eu pego o Sef, pô, it's over. O problema dessa batalha é que tem que ter paciência. Que é coisa que eu não tenho muito. Tem que esperar o momento certo pra acertar o Sef. É por isso que eu morro tanto aqui. Eu não tenho paciência pra ficar esperando. Pô, ele me acertou. Vou dar algo especial. Vou dar algo pra ter feito isso. Pô, não deu pra mandar de novo. Pô, ainda morri com a porta da energia cheia. Tudo que eu tava tentando evitar. Sai. Boa, consegui pegar. Saiu. Ah, tá bom. Sonic, buu. Quase. Quase que eu tô meio especial. Pô, errei. Boa. O especial saiu. Pensei que não ia sair. Aí vai e falha. Só sai depois, quando eu fico sozinho. Tá bom, agora eu mato. Pô, não pegou nele. Volta. Cadê ele? Morre, Sef. É, humanos. Eu vou ficando por aqui. Essa foi mais uma gameplay da série. O Senhan arrebentou. E nos vemos nas próximas. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti